E aí pessoal, Wordap Zero na área, beleza galera? Seguinte mano, acabou de sair uma informação sobre o Modern Combat Versus, mano Como eu tinha falado no vídeo anterior lá, duas bombas, bombas sobre Modern Combat Versus Possível teoria que eu vou deixar no final desse vídeo, ele vai aparecer na tela E se você quiser clicar e assistir, fique à vontade Então, hoje no site do Modern Combat Versus, saiu aqui essa imagem de fundo, meu Ele estava nessa daqui, né, que tem essa imagem aí, que traduzindo, até traduzi aqui É confie em seus líderes, confie em seus líderes, eu não entendi muito bem De fundo tem um prédio com as iniciais KORP, de corporação, só que com K E ficou bem subliminar, mas aqui deve ter alguma coisa, mano Alguma mensagem, assim, de fundo, tá ligado? E eu vou tentar deduzir depois o que tá havendo Mas enfim, vamos falar dessa daqui, cara Essa daqui, possivelmente, são as imagens dos mapas do Modern Combat Versus, mano Então, ele tá dividido em quatro imagens Agora, o que eu não consigo deduzir é se são quatro mapas ou quatro partes de um único mapa Mas, por exemplo, essa daqui, ó, essa daqui do meio, não sei se meu mouse tá aparecendo no vídeo Essa daqui no meio, parece muito com esse prédio aqui, ó Parece muito com esse prédio aqui Ou seja, possivelmente, esse daqui é uma imagem de um mapa, entendeu? Só que do lado de fora do mapa, não mostrando o interior do mapa, entendeu? É o que podemos deduzir aqui por causa do símbolo O símbolo que aparece aqui em cima é bem semelhante Aqui, parece um galpão velho abandonado Então, aqui é aquele prédio futurista Aqui, eu não consegui identificar E aqui também não Ou seja, basicamente, galera, já matamos uma charada Essa imagem aqui do meio Refere-se a esta imagem aqui Que, possivelmente, é um mapa Então, vai ser um mapa dentro de um prédio futurista, entendeu, galera? E tem outras partes aqui que vão ser soltadas conforme o tempo, né, galera? Então, aqui eles já vazaram duas informações Aqui, daqui a três meses, mais ou menos, eles lançarão essa E mais três meses essa daqui E quando chegar nessa última aqui, galera Aí sim, será um indício de que o Modern Combat Versus Estará muito próximo de ser lançado, mano Então, assim, se você quer ter informações atualizadas Sobre o Modern Combat Versus, mano Não se esquece de se inscrever no canal Se você curtiu essa informação, deixa o joinha, tá? E comenta aí embaixo Se você tem alguma dedução aí De alguma charada Eu já matei uma, basicamente E eu quero ver se vocês irão Achar alguma informação Algum easter egg aí escondido, demorou? Então é isso, tamo junto Eu fui! Bebêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbê